Queria começar a entrevista precisamente por aí. O Passo Brandão, apesar de ter falhado nas grandes penalidades ou a taça, digamos assim, de campeão, pode-se dizer ainda assim que cumpriu os objetivos da época? Boa tarde. Primeiro queria agradecer o convite do Jornal LEN. Sim, o grande objetivo do Clube Esportivo de Passo Brandão foi realizar, foi a subida de divisão, depois de ter caído à primeira divisão o ano passado, mas penso que a cereja no topo do bolo faltou com aquela derrota na final em Avanca, onde o grande objetivo do clube era trazer a traça para os Almeida. O Passos foi uma equipa que teve vários ciclos ao longo da época, começou com muitas vitórias, percebeu um ciclo com os empates de cidadotas, sente que a equipa precisa de evoluir na componente mental, ou seja, de controle psicológico para o patamar que se fez ser vizinho. Sim, nós desde o início da época que fomos os únicos que assumimos que queríamos subir a divisão, pelo plantel que construímos, pelo orçamento que tínhamos. Dentro do clube fomos, foi logo o objectivo principal foi a subida de divisão, depois passámos cá para fora, não havia outro, não havia, acho que não havia outra maneira de encarar as coisas. começámos o campeonato com sete vitórias consecutivas, já toda a gente dizia que a gente ia dar um, não íamos ter uma derrota, íamos dar o cheat, como se diz na gíria. Depois tivemos aquele problema no jogo de sangueiro, onde tivemos cinco ou seis expulsões e que condicionou as jornadas seguintes, porque o nosso plantel era um plantel construído com 16, 17 jogadores de campo e depois com essas expulsões tivemos que recorrer a juniors que não estavam tão preparados como os jogadores do plantel sene e outros fatores que foram acontecendo. Então, sente que naquele período de piores resultados, que o Passos chegou a estar em quarto e em quinto classificado, sente que os adversários nunca colocaram o Passos fora da corrida? Não, eu acho que nós nunca fomos um clube fora da corrida, acho que nunca ninguém colocou o Passos fora da corrida. Sabiam perfeitamente o valor do Passos, até nós sabíamos o valor do Passos, claro que depois aqueles maus resultados, aqueles consequências de maus resultados, já estava a começar a pôr tudo em causa, estava a vir o fantasma de que a gente não conseguia ganhar um jogo. Mas acho que a subida de visão foi sempre um objeto impular do clube e acho que nunca ninguém duvideu de que a gente tínhamos subido de visão. Como é que esse jogo em sangueiro afetou a equipa, esse tal das várias expulsões, como é que esse jogo afetou a equipa a vários níveis? Desportivo, já percebi, teve os jogadores indisponíveis, mas na parte psicológica, havia o almeiário, como é que isso surgiu? Na parte psicológica, nós depois, faltando esses jogadores, que eram jogadores, vamos falar com o Cies, a partir desse momento, recebemos o ADN em casa, estava um tempo temporal, o relevado, o sintético alagado à água, nós não conseguimos jogar, nós éramos uma equipa que gostávamos ter a bola, não conseguíamos jogar, a seguir vamos a mostrar o Darouca. Logo aos 10 minutos, temos um miúdo que tinha vindo o Júnior, que estava a jogar a central, tivemos que andar ali com retalhos, o míster teve que andar ali com retalhos, aos 10 minutos o jogador foi logo expulso, mais um problema, e a partir daí, depois, andávamos ali com a equipa a jogar aos retalhos, e claro que isso começava a entrar na cabeça dos jogadores, a falta de confiança, não é? Vamos falar assim. Apesar desse jogo em sangue ter tido, ter condicionado esta estatística, eu passo a que o professor é a equipa com mais expulsões, uma média de uma cada dois jogos, mas claro que esse jogo tem um impacto diferente, mas eu sinto que ainda assim essa questão da inexperiência ou da, podemos dizer, se essa agressividade derivada da inexperiência pode trazer problemas no mundo do patamar acima. Sim, claro que esse episódio em sanguedo, muito a tamanho da culpa, também é nossa, nós temos que assumir isso. éramos e somos uma equipa com agressividade, queríamos muito ganhar os jogos, queríamos muito subir a divisão o mais rápido possível, e se calhar isso no grupo tornou-se agressividade a mais. eu acho que agora é um tempo de, o campeonato parou, temos que refletir, o treinador também tem que mudar muito, porque ele vive muito o jogo, ele como treinador é um treinador excepcional, tem um temperamento difícil dentro de campo, fora do Real Bad é uma pessoa muito, muito, muito correira, mas vive aquilo intensamente. Ainda sobre essa questão da agressividade, mas neste caso se calhar já um aspecto mais positivo, a equipa foi, por larga margem, melhor ataque do campeonato, considerando as duas zonas, com 62 gols, não me engano, mas sofreu em 60% dos jogos. Eu penso que o treinador está a montar a equipa para solucionar esse problema, acho que até pelo que sei acho que vai mudar o sistema tático, com a contratação de alguns jogadores experientes, já tínhamos alguns, mas depois, lá está, vem tudo pelas expulsões, lesões, o sintético do nosso campo também não ajuda, nem é propício para a prática do bom futebol, mas penso que sim, penso que vamos dar a volta a isso. Agora em mais relação à próxima época, me pergunto-lhe como é que está a ser a preparação para um patamar competitivo que é superior, mas por outro lado não é novidade nenhuma para o passo para andar? A próxima época está a ser tratada, nós fizemos um orçamento dentro da realidade do clube, fizemos um orçamento e entregamos ao nosso treinador, que é o Tiago Leito, toda a gente sabe que é o que vai continuar para a próxima época, aliás já saiu nas nossas redes sociais, demos-lhe um orçamento contido dentro das possibilidades e da realidade do clube, que lá está, enquanto estivermos a assumir essas dívidas nós não conseguimos também apostar mais ainda nos sénios para fazer uma época se calhar mais tranquilo. Aquilo que eu queria deixar bem claro é que o objetivo do Passos-Brandão é garantir a manutenção o mais rápido possível e depois tudo que vier acima disso é bem-vindo. Qual é a sua opinião sobre a mudança do formato do campeonato para a série única? Acha que beneficia ao Passos ou não? Eu acho que beneficia, num aspecto, sim, num aspecto esportivo, num aspecto financeiro, penso que traz outros gastos que não uma série, as duas séries, porque temos que ir jogar a Pampilhosa, temos que ir jogar a Oliveira do Bairro, temos que ir jogar a Fermenteles e tudo isso são longas distâncias, temos que pagar mais transporte, os jogadores já não podem almoçar no clube e tudo isso é um orçamento à parte daquilo que nós já estávamos à espera. E o clube tem essa capacidade de dar esse salto, digamos assim, nas despesas e também na ingressão de receitas? Nós temos que nos adaptar à nova realidade, nós sabemos perfeitamente por onde é que vamos, temos que contar e as empresas sabem perfeitamente por onde é que a gente vai, temos que fazer por isso, temos que angariar novos sócios, as empresas têm que nos dar outro tipo de donativos, temos que procurar também outras empresas que ajudam o clube e se calhar pensar em colocar um bilhete único para os sócios quando jogámos em casa, que parece que não, mas um euro, se calhar, ou o motocicleta que vai enviar o futebol para o clube é muito dinheiro. Falou ao pouco do treinador, ele renovou o contrato e vai para a terceira época no clube. Duas épocas e meio, sim, mas está a começar a terceira época, vai começar a terceira época. Não é assim tão habitual nestes patamares, projetos desta dimensão, muitas vezes as equipas falarem quase época a época, o projeto do Passos passa inevitavelmente pelo Thiago Leto. Sim, neste momento eu acho que só faz sentido o projeto do Passos passar pelo Thiago Leto primeiro, é um treinador competente no treino, é muito ambicioso, tem uma equipa técnica aliada a ele que eu acho muito, muito, muito competente, tanto o treinador adjunto como o analista, o André, o treinador adjunto que é o irmão Luís, o André e agora o preparador físico que vem da Alvarense, que vem trabalhar com ele, e eu acho que, sinceramente, eu acho que nestes últimos anos no Passos foi o melhor treinador que o Passos teve. Em relação às camadas jovens, se considera que é realista no curto prazo colocar uma equipa de júnior do Passos para não competir no patamar da elite distrital para, de forma a adotar os jogadores de melhores capacidades para fazer uma melhor transição para os senhores. Nós, no ano da pandemia, fomos o clube que mais freu com isso. Tínhamos os iniciados que iriam subir para a primeira divisão, acabou o campeonato, não tivemos a subir. Os juniores, aconteceu a mesma coisa, estávamos em primeiros, não houve, íamos subir divisão, não tenho dúvidas, não conseguimos. Agora penso que temos tudo, na equipa de juniores penso que temos tudo para conseguirmos subir divisão, até mesmo pelo treinador novo que vem, que é um treinador com muita experiência, e vamos apostar, sim, com os juniores a subir da divisão. Mas, não quero dizer que neste momento não temos lá miúdos com capacidade para jogar na primeira divisão dos juniores, ou até mesmo para jogar no campeonato de subsec, pelo Passos. Recentemente o clube foi premiado pela Federação contra as Srelas nas atribuições. Nas atribuições, sim. Como é que avalia esta distensão? Eu penso que nós temos umas boas instalações, temos um bom departamento médico, com quatro massagistas ou fisioterapeutas, vamos falar assim. Temos seis balneários, onde não precisamos andar a partilhar balneários, nem pôr as escalões, todos os escalões têm no seu balneário. Temos dois campos onde todas as semanas o escalão tem campo inteiro para treinar. Ou seja, o futebol do onze, tanto juniores, juvenis, iniciados, todos eles, durante a semana, têm um dia da semana onde podem treinar campo inteiro. Parece-me que é muito importante, até mesmo para o sair do treino. E depois temos o nosso coordenador, o Dani, que tem feito também um bom trabalho dentro daquilo que é as capacidades dele e aquilo que ele está apto para fazer. E penso que só temos pena de não conseguirmos, poderíamos até, se calhar, ter outro tipo de pontuação se tivéssemos uma equipa no Nacional. Acho que estávamos muito perto de ter quatro estrelas se tivéssemos uma equipa no Nacional. Outra questão que também queria colocar-lhe tem a ver com se o clube pensa em breve abrir uma secção dedicada ao futebol feminino. Sim, isso acho que também faz todo sentido termos o futebol feminino. Acho que o futuro vai passar para ir por todos os clubes e acho que em questões até de contrapartidas para o clube seria muito benéfico criar uma equipa de futebol feminino. Já falámos disto este ano. Não sei se será possível este ano, mas para o ano com certeza absoluta que vamos criar o futebol feminino. Inicialmente. Inicialmente em camadas jovens ou sénios? Vamos ver o que será possível. Nós estamos aí com algumas dúvidas, também é preciso, porque estamos num seio onde há muito futebol ao nosso lado. E agora o Relâmpago Nogueirense vai criar também o futebol de formação, o ADN vai criar o futebol de formação. Vamos ver. E aí Legenda Adriana Zanotto